Padre Maurício da Silva Jardim, diretor nacional das Pontifícias Obras Missionárias, confirmou a realização da campanha missionária 2020 no mês de outubro. Este ano será uma campanha missionária diferente diante da pandemia, da situação que envolve a todos nós do Brasil e do mundo. Mas a campanha missionária está confirmada, os materiais estão sendo todos produzidos e queremos enviar as dioceses. Será diferente, com certeza, um tempo difícil para todos, mas a missão não para, a missão continua e a campanha missionária está confirmada. Os materiais que motivam a campanha, que neste ano tem como tema A Vida é Missão, estão sendo produzidos e devem ser enviados a todas as dioceses no mês de julho. A vida é missão, cada gesto, cada momento da nossa vida em casa, no isolamento social, a gente é missionário. Então é um momento forte para todos nós de confirmar que a missionariedade é a identidade de toda a igreja. Ela não está cancelada, a missão continua, a missão é permanente e vai exigir de todos nós criatividade. A campanha missionária incentiva a oração e motiva gestos concretos, que devem ser realizados respeitando as orientações sanitárias e o distanciamento social. Um grande pilar é a oração. E esta oração a gente pode fazer em casa, em família. Está aí o livrinho da novena missionária, com testemunhos missionários, com a oração missionária. São encontros bem elaborados. E depois um outro braço desta campanha é a coleta. É a forma de a gente ser solidário com as igrejas mais necessitadas do mundo. Existe um fundo internacional que está se socorrendo e neste ano, com certeza, vai ajudar as vítimas do coronavírus. Mais informações da campanha missionária estão no site. www.pom.org.br Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão. www.pom.org.br